E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, o bate-papo de hoje, sim, hoje é um bate-papo, é para saber se você acha que vale a pena comprar celular no Brasil ou não. O que você me diz? Eu vim aqui compartilhar a minha experiência, a minha opinião sobre o assunto e falar para você, vale ou não? Então, vem comigo! Bom, rapaziada, aqui no canal vocês sabem que tem muitos e muitos vídeos a respeito de comprar produtos lá de fora, como é um exemplo aqui. Tem o Moto G5 Plus, aqui, vendido aqui no Brasil, oficialmente. Tem o Oni Plus 3T e Xiaomi Mi Mix, o cobiçado Xiaomi Mi Mix, que não é vendido aqui no Brasil, esses dois. O branco e o preto não, o verdinho sim. Então, vale a pena comprar esses aparelhos aqui no Brasil? Esse aqui, que é vendido aqui, vale a pena? Aqueles lá, valem a pena? É o que a gente quer debater aqui. Na minha opinião, rapaziada, o nosso dinheiro aqui no Brasil, ele é meio que desvalorizado. Só que existem seus motivos, existem as empresas que capam os aparelhos para trazer para cá. Por exemplo, a Lenovo não trouxe a melhor versão do Moto G5 Plus. Poderia ter trazido, né, meu? Poderia ter trazido. Assim como a LG também não trouxe a melhor versão do LG G5 no ano passado. Bom, aqui, esse vídeo é justamente para responder a pergunta de muita gente que tem perguntado. Vale a pena comprar aqui, onde tem tanta coisa legal lá fora e que eu poderia investir melhor meu dinheiro. Mas eu fico na dúvida se vai ter assistência. Vai ter assistência aqui no Brasil? Se o produto é vendido oficialmente, vai. Então, rapaziada, a ideia aqui é justamente mostrar para vocês que existem, sim, vantagens em comprar aqui. Ou seja, nunca foi uma desvantagem comprar aqui. Só que as empresas acabam praticando os preços mais altos, não trazem as melhores opções. Então, isso deixa o brasileiro encabulado, empucado e puto, né? Então, vale a pena? Vale a pena para você que quer assistência técnica aqui no Brasil. Ou se você é daquele mais desastrado, que quebra a tela, que sempre o celular dá pau, independente de ser o melhor ou pior, ele sempre dá pau. Se você precisa de assistência, ou se você precisa de assistência, se você precisa de peça, se você quer uma entrega rápida, se você quer encontrar acessórios, por exemplo, capinha, película, com mais facilidade, vale a pena comprar aqui no Brasil, sim. Ah, Rondi, mas eu vejo você falando de tanto celular legal que compra lá fora. Agora, sim, rapaziada, por exemplo, esse daqui, Oni Plus 3T, é o considerado o Android mais rápido do momento, deste momento, tá? E, cara, ele custa aí cerca de R$ 1.600,00. Ele é um celular que tem um preço bem atraente, que oferece uma experiência incrível. O Xiaomi Mi Mix, por exemplo, que é um celular com pouquíssimas bordas, como vocês podem ver aqui, ele é um celular que oferece uma outra experiência muito boa e que também não é vendido aqui. O que acontece, rapaziada, é que muitas empresas não trazem os produtos para o Brasil devido a grande carga de impostos e tal. A Xiaomi até veio, mas fugiu daqui, né, Xiaomi? Podia ter voltado para cá, sua pilantra, trazido os produtos bons para cá, trouxe o aparelho mais simples, não vendeu muito e fugiu. Poxa, podia ter sido melhor isso aqui, mano. Mas assim, rapaziada, vale a pena comprar no Brasil para quem quer isso que eu falei, quer garantia, quer peça, quer uma entrega mais rápida, se precisar de assistência, você vai ter uma assistência muito mais prática, tá? Sobre a política de preços na empresa, é complicado eu debater isso com vocês, as empresas têm os custos dela e tal. Não vou defender nenhuma, tá? Mas também não vou apedrejar nenhuma porque eu sei que empresa tem custos. O que eu quero aqui é que as empresas tragam os melhores produtos dela para cá, independente do preço, porque ainda assim tem muita gente que compra aqui, porque tem assistência e tem os benefícios de comprar aqui. Rondi, mas vale a pena comprar lá de fora? Tem loja confiável lá fora? Tem sim, gurizada, tem muita loja confiável lá na China, nos Estados Unidos e vários outros lugares que nós já indicamos aqui no canal. Então, só você dá uma olhada aí pelos vídeos que você vai ver. Tem muita loja que nós indicamos aí para você comprar e produtos da hora, tá? O que eu digo a vocês, vale comprar da China? Vale, existem muitos casos que valem. Mas compra lá de fora o produto que não é vendido aqui oficialmente. Por exemplo, Moto G5 Plus é vendido aqui oficialmente. Então eu diria que vale a pena comprar ele aqui, porque se você precisar de qualquer coisa, vai ter aqui. Se você comprar lá de fora e esse mesmo aparelho trazer para cá, depois você vai ter que pagar por qualquer coisa que tiver que fazer nele, entendeu? Não tem nenhuma garantia. Então o produto que é vendido aqui, eu sempre indico para a pessoa, compra aqui, cara. Compra aqui porque é uma boa opção. Ah, Rondi, eu quero o Xiaomi Mix, mas ele não é vendido no Brasil. Pô, então compra lá de fora. Não é ilegal você comprar lá de fora, você tem que pagar imposto quando o produto entra no Brasil da mesma forma, entendeu? Então, é isso, gurizada. O que eu quero compartilhar aqui com vocês é, vale a pena ou não vale a pena comprar no Brasil? Bom, já compartilhei aí com vocês, já falei o que eu acho. Então é a vez de vocês falarem o que vocês acham aí. Comenta aí se você acha que vale a pena comprar no Brasil. Se isso que eu falei faz sentido para você, ou você é aquele cara que não precisa de assistência, quando dá pau você procura, troca a ROM no seu celular, você mesmo se vira, ou tu acha que é interessante ter assistência? Bom, uma outra hora eu vou bater um papo com vocês sobre política de preço, esses preços que as empresas praticam aqui, que é um pouco alto, na minha opinião. Mas isso fica para um outro vídeo, beleza? Se gostou desse vídeo, manda aí aquele like que ajuda demais. Comenta aí o que você achou desse vídeo, desse assunto, o que você achou de comprar aqui no Brasil ou não. E claro, se inscreve no canal se não é inscrito, beleza rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí